Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou conversar com o vereador Plácido Filho do Partido da Social Democracia Brasileira. O vereador está no segundo mandato e no primeiro mandato ele apresentou mais de 800 matérias, entre projetos de lei, projetos de indicação e requerimentos. Enfim, uma atuação bastante intensa. Vereador, obrigado pela sua presença e eu gostaria de começar a nossa conversa com um projeto seu que está tramitando na Casa, que em síntese, ele solicita informações quando uma obra do município está paralisada. Olha, o objetivo desse projeto é o 165-2019, é que o chefe do Poder Executivo esclareça para a população, já que ela paga os impostos, por que aquela obra está parada, se existe um prazo para ela ser reiniciada, qual é o custo que acrescentou nessa paralisação. Então, hoje nós temos, em média, quase 3 mil obras paradas em todo o Brasil, em todo o país. Quer dizer, isso é alarmante, porque isso gera uma despesa maior para o contribuinte. Quando a obra para, ela tem, por causa das chuvas, do sol, ela vai se deteriorando. E isso tem um custo a mais para o contribuinte. Então, é importante que eles saibam por que aquela obra está parada, qual é o prazo que ela será reiniciada e o custo. Nós não sabemos. Hoje, se tira a placa, não se coloca mais nada, estão tentando esconder da população. Então, esse projeto vem exatamente a acabar com isso. Que o chefe do Poder Executivo não esconda que aquela obra está paralisada e determine um prazo de quando ela será retornada. E no caso do município de Fortaleza, esse número é alto ou não? Eu acho que todos os municípios no Brasil, eles têm obras paralisadas. Todos. Sem exceção, todos. Agora, nessa linha, mais ou menos, tem o que, às vezes, aqui no plenário da cidade, no plenário da Câmara, os geradores se manifestam sobre, por exemplo, os buracos. A Prefeitura executa a obra, os buracos são tapados, mas no ano seguinte, tudo volta a ter buracos novamente. Quer dizer, não existe uma obra, assim, duradoura. É o que eu digo. O que falta é responsabilidade, é compromisso, é utilizar material de qualidade. Ah, por causa das chuvas. Na Europa chove. Tem neve. Tem neve e ninguém vê buraco. Pode chover à vontade, está lá o asfalto, é um tapete. Nos Estados Unidos, da mesma maneira. Você não vê mondrongos no asfalto, você não vê buraco, você não vê lixo. Chove à vontade e as pessoas transitam normalmente. Então, eu acho que é falta de zelo com a coisa pública. Falta de compromisso com o dinheiro do contribuinte. O chefe do poder executivo, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele tem a obrigação de ter esse compromisso. Colocar material de qualidade para que a obra seja duradoura. Vereador, há pouco tempo atrás, quando esteve na pauta, a regulamentação do serviço dos aplicativos, o senhor teve uma atuação bastante forte nas comissões, principalmente, e também no plenário, a respeito dessa situação. Como é que o senhor vê hoje os aplicativos, o Uber 99, enfim, como é que o senhor analisa isso? Olha, acho que foi uma vitória muito grande da população de Fortaleza, porque as pesquisas mostravam que a grande maioria do usuário do transporte em Fortaleza é a favor. E se você for observar, for estender para o país, em todas as cidades, a população, assim, prefere, optou, defendeu, foi para a rua e cobrou do chefe do poder executivo, seja municipal, seja estadual, seja federal, uma lei duradoura, uma lei que beneficiasse aos usuários dos aplicativos. A população, 90, eu acho que 99% a favor. Então, não tinha sentido ficar só Fortaleza de fora. Então, nós abraçamos esta luta, defendemos os motoristas dos usuários de Uber, de Pop e outros aplicativos, e está aí, a lei foi aprovada e agora a Prefeitura não tem nem como ficar contra, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou que é legal e que tem que funcionar e que a Prefeitura não pode legislar sobre essa matéria. Então, já foi decidido pelo Congresso Nacional e agora uma determinação, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal a favor dos aplicativos. Muito bem. Bom, o senhor também participou de uma reunião na FEBRABANA, que é a Federação Brasileira dos Bancos, a respeito da segurança bancária. A gente sabe que, infelizmente, aparece na mídia a saidinha bancária, a pessoa, às vezes, até assassinada. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Nós tivemos a visita de um representante da FEBRABAN, onde nós discutimos um projeto nosso que está em andamento, que visa dar mais segurança para a população, para as pessoas que se dirigem até a agência bancária. O que nós temos é muita saidinha bancária e o usuário do sistema bancário, ele fica desprotegido. Então, quanto mais leis que beneficiem, que têm um rigor nas agências bancárias, isso dá mais segurança, isso dá mais tranquilidade para aquelas pessoas que precisam se deslocar até uma agência bancária. Agora, um outro assunto que estava na pauta aqui, que o senhor interessa falar e merece falar, é um assunto que já um pouco passou, mas ainda tem repercussão, que foi aquela história da José Avelino, aquela feira lá, que o senhor presenciou lá várias vezes. Ali foi uma luta muito grande, sabe, os vereadores de oposição se reuniram e conversaram, tivemos diversas vezes na José Avelino e era uma luta justa. Você já imaginou a pessoa ter um box, vive daquilo, paga suas contas do dia a dia e de repente chega, você não vai poder ficar mais aqui não. E aí, essa pessoa vai ter que ser bandida, vai ter que assaltar para poder sustentar a família? Isso não é justo. Então, nós abraçamos esta luta, que foi uma luta justa, uma justa legal e o prefeito, com toda a sua infraestrutura, com toda a sua força, retirou os feirantes e fez a reforma e reforma essa que até hoje não convenceu, não melhorou. Não melhorou, isso aqui é a verdade. E os feirantes, devagarinho, estão retornando para a José Avelino. Então, acho que deveria ter tido mais diálogo, mais jogo de cintura por parte do chefe do poder executivo. Quer dizer que no caso desse aí, da José Avelino, a intervenção do município, então, não foi satisfatória? Olha, fizeram a reforma, mas há poucos dias teve uma chuva que arrebentou o calçamento, as calçadas. Quer dizer, acho que são obras mal feitas, obras apressadas, obras sem compromisso com a população. Eu vejo desta maneira. Muito bem, plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o vendedor Plácido Filho, do PSDB. Aguarde um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela que vive em Fortaleza. Eu converso com o vereador Plácido Filho, do PSDB. Vereador, o senhor já se manifestou na tribuna e tal, várias vezes, inclusive em entrevistas, a respeito da preservação das dunas do cocô. A gente sabe que muito ali já foi perdido e deve ser evitado que mais prejuízo ainda cause para aquela região. É uma região muito importante, tendo em vista que na cidade de Fortaleza nós temos pouco verde. Quer dizer, o desmatamento é gritante. E nós temos que preservar, porque as gerações futuras não podem ser penalizadas por uma atitude do chefe do poder executivo que não se preocupou em preservar algumas áreas importantes para a nossa população. Então, as dunas do cocô são muito importantes. Elas têm uma participação significativa na vida do povo de Fortaleza. E se a gente não preservar, animais serão extintos, o ecossistema todo vai ser prejudicado. E a nossa luta foi no sentido de que esta área fosse preservada. E, infelizmente, o chefe do poder executivo, com a sua grande maioria na Câmara Municipal de Vereadores, conseguiu aprovar esta lei. Mas o Ministério Público entrou com ação na Justiça. E essas dunas, por enquanto, elas estão preservadas. Elas continuam preservadas. Elas continuam protegidas por causa dessa medida tomada pelo Ministério Público de Fortaleza. Vereador, quando surgiu a lei que reajustou bastante os alvarás, o senhor, como vereador de oposição, combateu muito isso aí. E como é que o senhor acha que essa situação não conseguiu se normalizar ainda? Olha, eu acho que faltou bom senso por parte do chefe do poder executivo. Deveria ter tido mais diálogo. Você não pode simplesmente pegar uma norma existente e dizer assim, vamos mudar e pronto. E na marra. E eu acho que faltou maturidade, faltou convencimento, faltou diálogo por parte do prefeito de Fortaleza. Deveria ter convidado mais os interessados, que são os empreendedores, com o objetivo de melhorar essa lei. Ah, não vou voltar atrás. Mas vamos melhorar a lei. Nem isso houve essa preocupação. Vai ser assim, está aprovado e acabou-se. Então, eu acho que isso não é diálogo, não é negociação, e sim imposição. E isso é ruim. E quanto à mudança do horário do comércio, que é um assunto que de vez em quando volta a pauta e agora parece que está voltando novamente. É, o horário do comércio eu achei uma coisa, uma afronta muito grande aos trabalhadores. Porque nós não temos segurança nessa cidade. E aí? Por exemplo, as pessoas que trabalham no shopping, elas entram às 10 da manhã e saem às 10 da noite. E com essa nova lei, elas vão ser obrigadas a entrar às 8 da manhã e sair à meia-noite. E aí a segurança, quem é que vai garantir? Se nós não temos segurança saindo às 22 horas, imagine a meia-noite. Então, eu acho preocupante. Eu visitei vários shops, visitei várias lojas do centro, conversei com os comerciários e eles estavam realmente indignados, indignados, insatisfeitos com a aprovação desta lei, porque eles não foram consultados. Não houve um debate mais apurado. Por exemplo, uma funcionária do shopping Parangaba, ela me disse que saindo às 10 horas da noite, ela vai chegar em casa mais ou menos meia-noite. Saindo meia-noite, ela vai chegar às 2 da manhã. Um risco maior. E aí? Nem ônibus tem nesse horário. E a falta de segurança gritante, quer dizer, as pessoas estão se sentindo desprotegidas pelo poder público. Essa é a triste realidade. Vereador, e aqui na Câmara, o senhor participa da Comissão de Saúde, se não me engano? Participa de outra também? É, participo da Comissão de Saúde e da Comissão de Defesa do Consumidor. E a Comissão de Saúde, ela tem sido muito atuante. Nós já promovemos várias visitas à Porto de Saúde, Frotinhas, Gonzaguinhas, CAPS, JF, Hostal da Mulher. Então, e agora estamos voltando com essas visitas, exatamente para fiscalizar. Esse é o papel do vereador. Legislar, fazer leis para melhorar a vida do povo. Fiscalizar as obras da Prefeitura, se a obra está sendo superfaturada ou não. Se a obra está sendo utilizada, material de qualidade ou não. Se está cumprindo o prazo para a conclusão daquela obra. E visitando as unidades de saúde para ver a cobrança da população, no sentido de se contratem mais médicos, mais técnicos de enfermagem, mais enfermeira, que tem equipamento satisfatório para desempenhar bem o trabalho dos profissionais. Os medicamentos, é uma constante, uma cobrança constante que é feita pela população. Que falta profissionais, médicos e equipamentos e medicamentos. Então, o papel do vereador é esse. Fiscalizar, denunciar, cobrar, procurar junto ao chefe do poder executivo, resolver essas situações dessas unidades de saúde. Muito bem. Agora, vereador, na questão política, né? O senhor é do PSDB, o ano que vem tem eleição municipal, para prefeito e tal, vereadores. E o seu partido, acredito que vai apresentar um pré-candidato e um candidato. Sim, com certeza. O nosso partido, já tivemos algumas reuniões com o senador Tachereissati, e a executiva municipal e estadual do PSDB, decidiu pelo lançamento de uma candidatura própria. Nós teremos, sim, candidatos a prefeito de Fortaleza. E temos bons nomes, como o próprio senador Tachereissati, é um grande nome. Nós temos o Carlos Matos, também, ex-deputado estadual. Aí é uma discussão que nós ainda temos um bom tempo para ser discutida com o partido, né? Nós vamos discutir qual vai ser o melhor candidato. Mas ainda não tem no horizonte, assim, nenhum nome, né? Tem, tem. Nós temos, já em vista, o nome do ex-deputado estadual Carlos Matos. É um nome muito forte, que conta com um apoio muito grande da executiva municipal e estadual do nosso partido. E esses, ainda mais um ano e meio, né, nessa legislatura, como é que o senhor está se programando para esse período? Olha, nós temos um programa chamado Gabinete do Plácido na Rua. A cada 15 dias, nós visitamos um bairro da cidade de Fortaleza. E é uma oportunidade que nós temos de conversar com as pessoas, de ouvir suas reivindicações, de ver em loco quais são os problemas existentes e o que é que nós podemos fazer. E este programa, o Gabinete do Plácido na Rua, tem trazido um resultado significativo. É uma rampa de lixo, buracos, é uma escola que está precisando de uma reforma, é um posto de saúde que está precisando de uma pintura. E essa conversa, esse diálogo juntamente com a população, isso é de grande importância. É uma oportunidade que nós temos de tirar o gabinete da Câmara Municipal dos Vereadores e levar para as comunidades. Isso durante os quatro anos. Isso é inédito, está tendo um resultado fantástico. Estamos muito animados e estamos tendo a certeza que estamos no caminho correto, conversando com a população. São eles que votam, são eles que elegem, são eles que escolhem os apresentantes na cidade de Fortaleza. Nada melhor do que estar constantemente em contato com essa população. Exatamente. E também nas redes sociais, as quais o senhor tem uma participação. E nas redes sociais nós temos divulgado bastante o nosso trabalho, tanto aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, como no gabinete nas ruas. Se as pessoas tivessem a oportunidade de ver como é interessante, como o resultado é fantástico, é satisfatório do gabinete do Plácio na rua, iria participar um dia com a gente para ver de perto. O resultado é tão significativo que as pessoas de outros bairros estão ligando e, olha, eu quero o gabinete do Plácio na rua também no meu bairro. E a gente já está ampliando esse trabalho. É muito importante ter esse contato direto com a população. Muito bem, vereador Plácio, filho do PSDB, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho aqui na Câmara e também nos bairros. Eu que agradeço a você e aos que fazem a TV Fortaleza. Isso é um meio de comunicação muito importante, onde nós temos a oportunidade de conversar com as pessoas. Você que está em casa me ouvindo, siga o nosso trabalho, acompanhe através das redes sociais. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo A emissora da Casa do Povo